é a pessoa não sei o que está acontecendo aqui não meus bebês que está morrendo tudo passei tudo isso foi só de ontem pra hoje cheguei aqui ontem na chácara e depois de 20 dias sem vir aqui quando a pandemia estava isolado em casa e o sistema já faz mais de uns 30 dias não dava manutenção não sei o que aconteceu mas na no samp aqui onde eu criei os libist aqui foi só de ontem pra hoje olha a quantidade morreu tem no fundo da caixa tem pra todo lado ainda tem muitos livros aí mas não tem nenhum que nem um texto dos peixinhos que tinha esses que estão mortos aí foi só de ontem pra hoje ontem eu tirei e contei mais de 80 e imagino que morreu pra mais de uns 300 chegou um determinado momento que eu parei de contar e o engraçado é que morreu só nessa caixa aqui no santo aqui no decantador também tem bebês e não morreu é pessoal depois de vários dias aqui morrendo os bebês fiz um tratamento com sal aqui melhorou um pouco hoje hoje eu só retirei três morto praticamente acabou os bebês e morreu mais de uns duzentos a trezentos o bebês e morreu mais do tratamento com sal eu coloquei essas folhas de sete copos aqui pelo que eu pesquisei elas têm propriedade bactericida então coloquei para experimentar eu já tinha colocado outras vezes de forma preventiva no sistema então não fez mal acredito que se não fazer bem mal não vai fazer também não e pra minha surpresa aqui no no galão aqui de 20 litros nasceu filhotinhos olha aí como tá cheio de filhotes e aí e filmar já é mais difícil Engraçado que estava morrendo aqui só no Samp Ali no decantador eu tenho vários lebitos também Não morreu nenhum